O que vocês esperam nessa batalha aí? Fora pra nós! Melhor do Brasil! Melhor do Brasil! Sim! Uou! 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 Ritmo! É ritmo de guerra! Ritmo! É ritmo de guerra! Uou! 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 Aê! Tá hora rimar contigo Prado! Eu sei que isso é bom no improvisado! Eu sei que é um moleque afiado! Mas hoje vai sair derrotado! Porque meu mano tá ligado que aqui eu sou sensei! Me ganhou num round! Mais um round! Aqui não é um round! E hoje eu te amassei! Já falei porque eu sou vidente! Eu conheço MC que tá na minha frente! Sabe que eu vou acabar contigo! Mano! Primeiramente! Eu venho te falar que você vai chegar devagar! Porque se você pisa fundo! Você vai ver que tu vai tomar um porradão e vai ir pra outro mundo! Vamo ver! Se eu vou pra outro mundo ou eu fico aqui e acabo com você de repente! Veio com o papo que ia me bater só que não mandou nada! Primeiramente! Segundamente! Vou falar como que é! Dei um pião na sua mente! Eu te espanquei e foi no solo neutro! Aqui na sua quebrada não é diferente! Uou! Tá ligado que eu vim pra buscar! Falaram que tem cheirinho de revanche! Vamo ver se cê consegue pensar! Cê sentiu o aroma da revanche! Vamo ver como é que é! Eu espero! Sentiram o cheirinho de revanche! Eu senti o cheiro de um dois a zero! Você falou que eu tô fazendo o salto! Mas tá ligado que você se fudeu! Você quer cantar de galo mas não esquece que foi o meu trio que venceu! E você fala demais meu mano! Sabe que eu sou cabuloso! Pode gritar é legal que você ganha um round! Mas o dinheiro tá aqui no meu bolso! Seu dinheiro tá aí no seu bolso! Vamo passamos assim! Hoje cê não vai ter que reclamar! Compre um jurado pra passar de mim! Vamo! 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 Demorou! Eu vou te batendo e eu tô na pista! Batindo em você e no cantinho Dudu perdeu! Não deixa ir pro capixaba o que é pra um paulista! O que é pro paulista meu mano! Sabe que nós em brasa! Deixa pro capixaba o que é pra um paulista! Quanto nacional São Paulo tem na casa! Quem sabe que nós é massa! Quem é ganhar o nacional pra São Paulo é melhor que ir pro capixaba! Quantos nacional o São Paulo tem? Tem um, porque o futuro eu já vi Realmente não tem nacional, mas quantos Prado você viu por aí? Agora você tá crescendo, então vamos ver como que vai ficar se você vai ficar se mordendo Você sabe meu mano que agora na minha frente você é o idiota? Prado eu só vi um, com um cheirinho de derrota Hoje eu tô falando meu mano, na moral, no instrumental, todo mundo tem muito gogó Mas sempre peda lá no nacional Demorou, sabe por quê? Vamos fazer? Passamos aqui o andu com o cheiro de derrota Pra quem pousado não pousa em mim Você tá entendendo, parceiro, o que eu vou te falando? Que eu tô no meio da guerra, o meu aromato vai confundindo os predadores A lei da sobrevivência na serra de pedra Nós se amarramos nessa Nós se amarrou nesse bagulho que vocês fizeram agora Ei! Quem acha que não gosta do primeiro round? Foi meu parceiro Johnny! Faz barulho! Quem preferiu as rimas do meu mano Prado? Faz barulho! Ah, eu cumpri, cara Ah, eu cumpri, cara Vamos pro geral, vamos pro geral 3, 2, 1 Prado, 1 a 0 Quem terminou começa O que me rola E é isso O que me rola Bota aquela mão pro alto O que me rola Será o que tá aqui, porra? Vamos botar esse bagulho Vai para, porra Bahia Sangue 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 Lembro da gente fazendo vaquinha e comendo pão que o diabo amassou Cê vem e fala até do mar de monstro que eu te espanquei numa casa de show E hoje eu te espanco no coliseu, melhor chorar porque nada mudou Só aceita que tá ultrapassado, cê perdeu pro plado e seu tempo passou Ficou, tá ligado parceiro que a rima se melha Vai ter que chegar já se acostumando quando rima e escuta bolão na orelha Porque eu sou desse jeito, eu não abaixo a cabeça pra ninguém faça acontecer E não ache que a sua marrinha vai fazer eu abaixar ela pra você Não precisa abaixar a cabeça, meu mano eu rimo na batida MC que eu gosto de batalhar, eu gosto de matar com a cabeça erguida Na hora sabe que eu desespero, eu olho dentro do olho, te mato Depois lego o flan pra botar no teu enterro Você fala demais, você fica falando aqui no bagulho pensando que tu é sagaz Você pode gritar na minha orelha, você pode falar na minha frente Porque eu não vou gritar na sua orelha, minha rima vai gritar na sua mente Eu rimo e eu entrego o meu 100% Você tá ligado que eu já tô no centro É de repente, você vai cantar na minha mente Já tem demônios aqui dentro Eu tô fazendo de improvisação Falou de enterro, vai ser o primeiro enterro que você vai ver de dentro do caixão Se tem demônios aqui na sua mente, meu mano, então eu espero que isso mude Eu te dou sete demônios de vantagem E não quero nem que Deus me ajude Eu vou, meu mano, eu te amo, meu mano Sabe que tu se perdeu, tem vários demônios na sua mente E o Lucifer na sua mente, sou eu Você é o Lucifer dentro da minha mente, mas você que tá na contramão Você é o Lucifer dentro da minha mente, mas você que tá na contramão Você é o Lucifer, tô meu inferno sem ter que pegar o tridente na mão Vou te falar, sem maldade, que agora, meu parceiro, eu já tô na tela E aí, Lucifer, pode sair correndo O trono do inferno hoje é da favela Sempre foi, porque eu também sou favelado Não vem querer diminuir se você não sabe a correria do meu estado Não pega a visão do bagulho Você sabe, eu derroto na rima Você não pegou o tridente na mão mesmo, não Você sentou em cima É isso mesmo que você não presta Você não consegue fazer acontecer E agora eu vou batendo no beat Você sabe que você vai a perder Sem maldade, você é muito ruim Perder a chia pra você vencer Por isso que você é arrogante Você sai do tanque, mas ele não sai de você Realmente não sai de mim Igual a favela também não sai Foi legal que você me ganhou lá no bagulho Mas a casa cai Então, meu mano, deixa só eu te falar Qualquer do proceder Faz o mural do round que você me ganhou Que isso nunca mais vai acontecer 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 R de 1 de guerra R de 1 de guerra R de 1 de guerra Ritmo 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 Mãe pro arco, família, mão pro arco Aqui só tem que ir no ego Que ir do meu olho de gato Só brilhando fez MATE ESSE CARA NO TRÉ! MATE ESSE CARA NO TRÉ! Aqui só tem criança, não é pra criança E meu olho gigante só brilha no flash MATE ESSE CARA NO TRÉ! MATE ESSE CARA NO TRÉ! MATE ESSE CARA NO TRÉ! 3, 2, 1 Você falou pra eu respeitar a correria do seu estado Eu respeito e até seu free Eu respeito todos os moleque que tão correndo Pode ser de SP ou ser daqui A parada é a seguinte Pra eu te amassar eu não preciso te diminuir Essa referência que é da nova geração É o Pradão que tá botando lendas pra dormir Mas essa lenda aqui dorme e acorda muito mais feliz Porque hoje meu sonho vai ser na moral Porque eu vou lembrar de eu quebrando o seu nariz Você falou que você é bravão legal meu mano Mas eu entro na sua mente Você pode roncar o quanto você quiser Mas tu tem que respeitar ponte pra cá é diferente Demorou pra cheirar mas tá ligado como é Que agora na batalha sabe que eu me garanto Falou que vai sonhar que bateu na minha cara Você também tinha falado isso no espírito santo Sabe como é que agora eu vou te batendo Você não locomove da forma que eu locomovo Não, você não vai sonhar com uma lembrança Vai sonhar de acontecer e vai dormir mordido de novo Eu vou acabar contigo agora Você ficou falando muito mais Você tá ligado que você vai triste e embora Eu não falei porra nenhuma no espírito santo Não fica metendo rima louca Sujeito homem tem que assumir o que faz Então seja sujeito homem e não põe palavra na minha boca Então deixa eu ver com ele Quando tava começando o primeiro verso cê disse Que ia me amassar, que cê ia vimpar Mas eu te coloquei no seu lugar como vice Sabe por que seu vacilão Eu vou te falar que cê vai fazendo acontecer Fez a carinha, vai meter marrinha Quem bateu no prado foi o Neo Nunca vai ser você Mas o Neo era do meu trio O troféu tá aqui no Rio Você vai bater de frente com o Johnny Mas você sabe que eu não amassio O cara fala um monte de coisa que eu sou vice Ah, na moral, você se fudeu Quem ganhou a batalha foi meu trio O teu perdeu Então viciar que não sou eu Mano E agora é bom você ir se acostumando Tá ligado que você é canário Eu sou o destaque da batalha O troféu eu deixo pra quem tá precisando Não me entendendo pai Sem maldade sim Eu deixo mesmo pra quem tá precisando Eu não preciso de troféu Eu faço a minha cota A nova geração tá te passando A geração tá me passando Você tá ligado meu mano que eu sou cria Nova geração fica pagando assim A nova geração prendeu o Veno rima minha Eu não preciso de troféu seu ridículo Se você quiser batalha em casa Porque só de troféu tem mais de 3 mil títulos Do meu lado direito Troféu 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 Quem achou melhor a gema do meu mano Prado Far Barulho Mas quem pensa diferente E acha que quem levou esse terceiro round Foi meu mano Johnny MC Far Barulho Pela plateia Johnny MC Boa Boa Coisa O Coisa